Pachucanes é um pensador central para o direito, mas em especial é também um pensador central do marxismo. Embora alguns cheguem a Pachucanes interessados na sua contribuição para o direito, está também no pensamento pachucaniano uma grande contribuição ao próprio marxismo, às próprias reflexões políticas, ao próprio horizonte do que é o capitalismo, do que é a transição ao socialismo e, enfim, do que vem a ser uma sociedade pós-capitalista, socialista e comunista. Pachucanes, no começo do século XX, nos legou uma contribuição fundamental. A partir do método de Marx, este método que está desenvolvido, está estabilizado, está levado ao máximo na sua obra O Capital, A partir daí, Pachucanes nos deu uma leitura fina de como transplantar categorias, de como transplantar métodos de Marx para o campo da política, do Estado e do direito. Então, Pachucanes dá uma contribuição que é a melhor para o campo jurídico, mas também é a melhor para o campo da política e do Estado. Ele vai nos ensinar que a forma jurídica, ela é, de alguma maneira, similar, equivalente, ela é espelho, ela tem um grau de derivação daquela que é a forma mercadoria. Marx já havia nos dito no Capital que o segredo do capitalismo, aquilo que é o seu átomo, aquilo que constitui o seu núcleo mínimo, é a mercadoria. E, claro, Marx vai ensinar que esta mercadoria só é mercadoria nas sociedades que são capitalistas e que, portanto, a principal mercadoria é o trabalho do trabalhador. É o trabalho, então, que no capitalismo toma forma assalariada. Muito bem, é daqui a grande contribuição de Pachucanes. Para que o trabalho seja mercadoria e este trabalho tome forma assalariada, o trabalhador que venderá sua força de trabalho, ele tem que ter uma forma social correspondente à mercadoria que será o seu trabalho, que será vendida no mercado. E para que ele possa vender sua força de trabalho, este trabalhador toma forma de subjetividade jurídica. Este sujeito trabalhador não é simplesmente agora assujeitado por alguém, ele é assujeitado pelo direito. Este sujeito de direito é um sujeito pelo direito. E, portanto, Pachucanes nos mostra aqui que há uma íntima, conexa e necessária relação entre as condições da produção capitalista, esta produção que é permeada e tem por horizonte, esta troca infinita de mercadorias, e para que tudo isso aconteça, é necessário um sujeito de direito. Pachucanes está nos ensinando aqui algo de central, algo de fundamental, como ler o marxismo, como entender, inclusive, metodologicamente, estas categorias abstratas como a mercadoria e como, então, a partir delas, nós podemos transplantar tais conceitos para o campo concreto e entender que formas como subjetividade jurídica, a própria forma do Estado, todas elas remanescem de uma base concreta, todas elas estão lastreadas numa materialidade que é a sociedade produtora de mercadorias e esta sociedade é a sociedade na qual o trabalho é explorado de modo assalariado. Por muito tempo, a leitura marxista sobre a sociedade capitalista investiu em termos fundamentais, em termos de grande relevo e de grande importância, como o entendimento do trabalho, como a leitura sobre a classe trabalhadora e, a partir daí, sobre a luta de classes. Se o trabalho é explorado, se o trabalho no capitalismo se põe de modo assalariado, este trabalhador explorado tem que se levantar e, sendo a maioria da sociedade, este trabalhador, por conta de embates políticos, por conta de estratégias revolucionárias, em algum momento, a classe trabalhadora, este trabalhador em grupo, em classe, em movimento, em partido, ele chegará à destruição das condições da produção capitalista e, então, inaugurará um outro horizonte da sociabilidade, que será o socialista. Muito bem, esta leitura é tradicional do marxismo e é a leitura do entendimento da luta de classes. A luta de classes existe, existe um movimento da classe trabalhadora, a luta de classes tem importância fundamental, historicamente e em todos os tempos do capitalismo, para demonstrar aonde vai o horizonte da própria sociabilidade capitalista, mas Pachucanes ensina algo para além. Lendo Marx, lendo o capital, nós percebemos que o átomo do capitalismo não é a luta de classes, o átomo é a mercadoria. Portanto, a mercadoria, nas condições da produção capitalista, aí está o problema, o segredo, aí está a chave para o entendimento do próprio capitalismo e da sua superação. Com isso, Pachucanes dá um passo para além daquele que era, ao tempo, o grande teórico do direito, Estútica. Este Estútica, este pensador que fez fama na União Soviética, então, que estava surgindo, que estava aqui acontecendo pós-Revolução Soviética, Estútica ensinava que o direito adivinha da luta de classes. Esta posição de Estútica é marxista e, ao mesmo tempo, embora ela não chegue no fundamental, ela tem algo a contribuir para a nossa reflexão. Na sua obra Direito e Luta de Classes, Estútica insiste com o fato de que o direito é moldado a partir das condições da luta de classes. Para quem me escuta e vive o momento presente do Brasil e do mundo, sabe reconhecer que quando a classe trabalhadora está enfraquecida, quando está não consciente, quando não tem aqui um horizonte de compreensão de como é a sua situação, de quais são os seus horizontes de luta, a classe trabalhadora é esmagada e, portanto, por razão de uma luta de classes. Posta aqui, a partir da exploração e da opressão das classes capitalistas, a classe trabalhadora perde, inclusive, direitos. Nós verificamos, no atual momento, o combate aos direitos sociais, ao direito do trabalho. Estútica nos revela algo de fundamental. Existe, de fato, uma certa modulação do direito que advém da luta de classes. E, com luta de classes, também podemos trazer para junto deste mesmo movimento a luta de grupos sociais. Enquanto o movimento feminista não foi forte, o direito não atendeu às demandas da mulher. Enquanto o movimento negro não foi forte, o direito era racista. E somente depois conseguiu ter alguns institutos de combate parcial a essa estrutura geral do próprio racismo. Muito bem, nós verificamos que o direito atende aqui a uma lógica. Ele expressa aqui o nível das contradições, das lutas, das posições, das classes, dos grupos também, das minorias, dos movimentos sociais. Eu estou dizendo com isto que Estútica nos dá uma contribuição importante. Quando a classe trabalhadora está com força, quando ela está conscientizada, quando ela está unida, quando ela está engajada num processo de combate, de transformação social, o direito tende a dar conta de favorecer estes mesmos movimentos da classe trabalhadora. E, vice-versa, a classe trabalhadora enfraquecida revela, então, neste momento, o perecimento das próprias garantias jurídicas. Mas isto não é o fundamental do direito. Estútica nos dá uma contribuição importante, mas ainda não chegou ao fundamental. A pergunta que se faz é por que, na sociedade capitalista, classes, grupos, movimentos sociais, minorias, quando pleiteiam o seu interesse, o fazem mediante institutos jurídicos. A classe trabalhadora é a maioria da população em qualquer país do mundo. No entanto, por que esta classe trabalhadora não toma o poder fisicamente, diretamente, nas mãos? Isto nos revela que esta estrutura pela qual a sociabilidade capitalista existe é sempre uma estrutura que faz com que as pessoas estejam permeadas por institutos jurídicos e por institutos políticos estatais. Então, o povo não toma o poder diretamente, porque o povo crê que o poder está localizado, e, de fato, é um plexo central da vida capitalista. O povo crê que o poder esteja centralizado no Estado. Mas não entende que o Estado também tem uma estruturação a partir das próprias relações do capitalismo. Então, as pessoas dissociam capitalismo e Estado. E costumam quase sempre xingar o Estado e nunca põem em xeque, nunca põem em risco a vida econômica, a exploração econômica do capitalismo. Nós dizemos, governante é corrupto, tal líder político nos traiu, há muito problema no Estado. Nós sabemos xingar o Estado e quase nunca as pessoas sabem xingar o capitalismo. Muito bem. Nós temos, no entanto, uma coerção do Estado e do direito na vida das pessoas. A forma jurídica e esta forma política estatal se impõem necessariamente no capitalismo. De tal modo que, então, quando a massa da classe trabalhadora busca lutar por melhores condições na vida, ela não busca lutar para transformar o capitalismo e tomar este poder econômico nas mãos. Ela busca mais direitos. Ela busca, aqui no caso do Brasil, a CLT, a Consolidação das Reis do Trabalho. Portanto, busca ter direito a hora extra, a décimo terceiro salário. Busca ter direito a fazer greve. E que esta greve não seja simplesmente alijada da sua conta de possibilidades. Isto porque o direito garante esta mesma possibilidade de greve. Estou dizendo com isso que nós temos uma tradição de ler o direito a partir da luta de classes, como foi em Estútica. Mas é insuficiente pensar isto. Porque o direito tem uma forma necessária que se impõe a partir das condições do capitalismo. E toda vez que a classe trabalhadora luta por mais direitos, então esta classe trabalhadora está lutando pelas mesmas estruturações do capitalismo. Com mais ou menos direitos. É óbvio que com isto a classe trabalhadora vive melhor ou vive pior. E isto, eventualmente, é a diferença que faz com que alguém possa educar os seus filhos de uma escola pública, com que alguém possa, sendo doente, estando doente, ir a um hospital e receber um remédio. Há uma diferença, é claro, que a luta de classes postula e consegue dar dentro do direito. Mas no fundamental, o direito é um instrumento pelo qual o capital é do capitalista e ao trabalhador só resta vender sua força de trabalho. Por causa disso, Pachucanes é fundamental. Ele nos ensina, para além de Estútica, que o direito é modulado pela luta de classes. É verdade, ele atende mais ao interesse do capital ou mais ao interesse do trabalhador quando a luta de classes está pendente, mais para um lado do que para o outro. Mas no fundamental, o direito é forma do capital e, portanto, não há mais direitos como chegada ao socialismo. Se nós pensarmos numa sociedade para além da exploração capitalista, nós devemos pensar, neste momento, numa sociedade que passou para além também da própria forma jurídica. Se a forma jurídica é espelho da forma mercadoria, numa sociedade onde as pessoas se põem como exploradas mediante um trabalho salariado, então sair da exploração do trabalho salariado é sair necessariamente da forma jurídica. O que Pachucanes tem de fundamental para o marxismo? Nós, que temos uma tendência a observar diretamente a luta de classes, grupos, minorias, movimentos sociais, mas nos esquecemos das formas que estruturam esta mesma sociabilidade. Com o Pachucanes somos obrigados a pensar, então, que para além desta luta imediata por mais direitos, contra retrocessos e direitos, nós temos que pensar na superação total desta sociabilidade dos direitos. Porque tudo que está no mundo é de todos, deve ser de toda a classe trabalhadora, de todos os grupos e minorias. E este compartilhar não é por direito, porque por direito somos obrigados a respeitar o capital do capitalista. Este compartilhar é por uma outra forma de sociabilização e de vida econômica que permita, então, que toda a classe trabalhadora seja diretamente a responsável pela sua vida e pela distribuição das riquezas na sociedade. Pachucanes descobre que o fundamento da sociabilidade capitalista está na mercadoria, no trabalho que se tornou mercadoria. Este trabalho é assalariado, esta sociabilidade, então, é orientada pelo capital para o acúmulo de capitais e o capitalista extrai do trabalhador assalariado o mais-valor. Obrigado.